E aí gente boa Bom dia para ti, boa tarde, boa noite Viverão lá em cima Olha o tamanho do negócio Tudo na páscoa Dá uma olhada aí como é que está Matagal Deu uma roçada aí Coisa linda, agora dá para o cara andar Olha ali Me empenhei, mas está bom Beleza? Vou mostrar para ti os canários Mais de perto agora, vou tentar Botar a ração para eles ali Aí acredito que tu vai conseguir dar uma olhada E já deixa aquele like aí para dar uma ajuda Belezinha? Vou virar a câmera para nós aí Pois então Acabei de botar ração para eles comer Nos tratadores E para vocês terem uma noção Como é que fica manso os passarinhos Quando eles estão tratando filhote Tratando filhote, olha só como a fêmea está Ninguém chega nesse tratador aqui agora Até ela comer e lá tratar O macho avança Ela saiu dali porque tem mais lugares Que nem eu espalho a comida assim Está vendo aqui está a fêmea de coleiro Aí eu vou tentar chegar mais perto desse casal de canários Que nem o cardeal Eles estão com o ninho Eles vêm comer Eles perdem o medo Entendê-se? Daí assim, lá atrás vocês estão vendo a movimentação Lá tem comida também Estou espalhando bastante para eu viver a comida Para ficar mais fácil para eles comer Assim, ó Assim, ó Eu queria mostrar a diferença do macho e da fêmea Dos canários para vocês Vamos ver se é possível Que nem assim, olha bem como é que ela é Ela que tem as pernas canelas Entendê-se? Olha lá, ó Essa é a fêmea E o macho Ele tem as pernas pretas Atrás da asa dele Ali está o macho, ó E agora o que vai sair disso Aqui, ó Faz tempo que não vira o bicão Está aí o bicho Ó, tá vendo só Pela lógica Um bico de pimenta não era para correr por um canário, né? Ele correu para a fêmea ainda Vou fazer o seguinte Eu vou ficar mais de boa Mais quietinho aqui Vou filmar um pouco os outros passarinhos Para nós ver se eles vão lá no Nintratal Beleza? Ah, cara, é um casal da hora, né? O bicho Tem gente que é apaixonada por canários, né? E tem muita gente se apaixonando cada vez mais Porque esses dias eu vi uma reportagem Acho que o canário é um passarinho mais Sei lá Do Brasil aí Exuberado Algo do tipo Entendesse, né? O pessoal está gostando do canário Realmente É um passarinho legal, cara Até o canto dele é massa A bagunça daquele periquito Aquele periquito ali, cara Eu achei que ia ser a única coisa Que ia criar no viveiro Nem em mim não fizeram os peguiçosos E eu nem fico brabo não Não faz mal Corrida de bicho Manda tudo embora Esse aqui não correu Porque é termoso Vamos lá trabalhar, querido Comidinha para os filhotes E aí? O que você acha disso? Mas tem que ter, né? Tem que levar também E os canários ainda atrás Não tem, mano Não tem Eles correm com qualquer um De perto do ninho Por isso que eu estou Esparando comida por todo lugar Lógico Os canários Parar de se alimentar Sair do tratador Os passarinhos vão lá Tudo normal Que nem eu digo Não é nem muito medo Isso é mais É respeito mesmo Entender? Se ele sabe Que ele tem que tratar os filhotes E por isso Deixa de comer primeiro Que nem eu acredito Que eles já comeram O suficiente para tratar Só não estão indo lá Por causa de mim Eu acho que eles não querem mostrar o ninho Mas a gente já sabe Onde que está mesmo Só eles que não sabem disso Fema de coleira Mansinha E essa ali É a fema do bicudo A fema do azulão Está aqui Chegou o tizinho Atazanando Está vendo? Eu falei Ele incomoda muito Esse cantoria Esse cantoriazinha No fundo É o caboclin Está fazendo Os canários Pala e pau Vou atrás dos outros Olha Ele canta um Projeto de tui tui Esse caboclin Está ouvindo? Vamos ver se dá Para pegar ele aqui Olha Ele está bem Em cima da casinha Só que lá Naquele galhozinho Lá no fundo Vamos ver se ele Chega lá Ali está o tico-tico Do lado direito E ele está mais ali Ali está o caboclin Lá Trinca-ferro Chegou perto Está vendo? Às vezes a gente não acha Os passarinhos aqui Olha ali Olha o encrenqueiro Não Tizinho ele Que nem eu disse Ele tem que sair fora daqui Ele vai lá Batendo o cara De alto Para que? Olha lá Já foi lá correr Atrás de outro Estou falando Esse passarinho É um folgado Tizinho serve de apelido Para um monte de gente Que eu conheço Olha lá Olha lá Olha lá Agora o canário Dizinho Não Só eu que mando Aqui Pode sair vocês Senão vai tudo Para estoura Casalzinho Olha Ele está Cantando Cantando É que eu estou Estou tão acostumado Com os passarinhos Aqui já Que eu já nem percebo Mas quando um canta Ou quando o outro Um canta Que nem eu Está cantando o canário Só ficou meu dia inteiro Sai daqui de perto O ninho Para quem não sabe É ali Está vendo aquela palha Ali Ali É o ninho Vamos ver Vamos ver se eles vão tratar Demorou já Já estou com dor no braço Segurando o celular Para cima Aqui Olha Passou um rasante Na minha cabeça Aqui Olha o canário Dando a cantoria Zinha Olha lá Pô Escuta Os bichinhos Ixi Cara Pela barulheira São grandes Os carinhas Que barulheira Esses filhotes Está escutando Aí não Ó Vixe Os dois vão tratar Que barulheira Cara Não sei se vai dar Para escutar no vídeo Mas esses filhotes Estão grandão Já Aham E é isso aí Cardeal Olha lá Firme e forte Lá no ninho dele Está vendo lá Lá o rabinho Para cima E a cabecinha dele Está para o outro lado Então tratado os filhotes Aham Já que está visto Até o próximo vídeo Gente boa Abração para ti Valeu Lá no ninho dele E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.